A dica de hoje é o que eu vou estar aqui no banheiro, porque a dica de hoje é no banheiro mesmo. Você vai no banheiro, você vai na casa de um amigo, você está na sua filha, no local de trabalho, você está trabalhando. Não pode sentar na privada, tem que fazer as coisas em pé. Você pode passar um álcool aqui na privada, passar um álcool na privada, passar um papelzinho, um papelzinho, sentar. Se for na sua casa, você passa álcool, se for na casa de um amigo, você... Se não tiver álcool, tem um segredinho, o que você pode fazer? Você vai pegar e você vai fazer um truquezinho, vai forrar. Esse é o resultado. Vai passar um papel aqui, né? E depois o que eu vou fazer? Vai vir com o papel aqui. Aí você vai cortar o papel, um pedaço do papel, né? Você vai pegar o papel, colocar uns pedaços aqui, outros pedaços aqui e fazer um quadrado. O que você vai fazer? Aí você vai fazer totô sentado. Você senta na privada, faz totô sentado aqui. Você não precisa fazer totô em pé. Aí depois que tem luz, fazer o totô, você tira o papel e vai deixar aqui pro faxineiro. Faxineiro, coitado com a faxineira do faxineiro, né? Você vai pegar o riscado, né? Aí você vai levar o salão com sapão e vai passar o álcool, né? É.